Música Dizem que toda mãe é igual, só muda o endereço. Pois é, não é igual não, a minha mesmo é singular. E eu estou aqui acreditando no ministério, na minha vida cristã, e uma das bases da minha vida cristã é a minha mãe. Assim, antes de eu nascer, o Senhor disse pra ela, ó, quem está no seu ventre é o príncipe de louvor da minha casa. E isso que Deus falou pra ela sustentou a minha fé em momentos, assim, de deserto, de vale, assim. Então a minha mãe, ela e meu pai são as pessoas mais importantes da minha vida, assim, com certeza. Um beijo, mãe. Te assista, eu te amo.